Para que a Comissão Especial tenha os seus trabalhos realmente iniciados, existe uma sequência de atos bem marcados e bem distintos. Essa sequência é dividida em três fases. A fase da criação da Comissão, a fase de Constituição e a fase de Instalação, seguida de Eleição. A fase de criação provém de um ato, esse ato é lido e publicado, é lido em plenário e publicado. Nesse ato o presidente informa o quantitativo de membros que vai compor aquela comissão e esse quantitativo é distribuído pela proporcionalidade partidária, existe uma questão de ordem que fala sobre isso, até notei ela aqui, é a questão de ordem 280 de 99, e ele também faz o rodízio entre aquelas bancadas que não foram agraciadas com vagas nessa comissão especial. Então, cumprindo esses dois requisitos, leitura e publicação, essa comissão passa a figurar lá na página da Câmara dos Deputados, como uma comissão aguardando indicação de membros. Quem tiver curiosidade pode ir lá, a gente tem algumas PECs que estão aguardando indicação de membros. E aí, essa comissão especial, ela se torna pública e as lideranças trabalham junto com seus líderes para indicarem os membros. Passada a fase da criação, a gente tem a fase de constituição. Essa fase, ela também provém de um ato, esse ato também é lido, no plenário, publicado. Esse ato, assim como eu falei da criação de comissão especial, ele também é uma faculdade do presidente. Ele pode criar e não precisa constituir. E alguma coisa, algum cenário político ali, cenário político e econômico, ele resolve não constituir. Isso também é uma faculdade, é uma deliberalidade dele e pode criar e não constituir. Bom, uma coisa interessante sobre o ato de constituição. O ato de constituição, ele convoca a próxima fase, que é a fase de instalação. E uma outra coisa interessante sobre esse ato é que há uma prática lá na Secretaria Geral da Mesa de só expedir esse ato quando a indicação dos membros atinge o quórum de maioria absoluta. E por que disso? Porque eu vou precisar desse quórum na próxima fase, que é a fase de instalação e eleição. Então, não faz nenhum sentido eu convocar a próxima fase se eu não tenho quórum. Então, essa prática, eu dei uma ligada lá, eu confirmei, realmente, é desse jeito que eles trabalham. Enquanto não se atinge a maioria absoluta, eles têm a parte de não expedir o ato. Bom, passada a fase de constituição, a gente vai para a próxima fase, que, na verdade, é a primeira reunião da comissão. A reunião de instalação e eleição. Essa reunião, ela vai ser presidida pelo deputado mais idoso, com o maior número de legislatura, dentro dos deputados indicados para compor aquela comissão. Bom, passada a fase de constituição, a gente vai para a próxima fase, que, na verdade, é a primeira reunião da comissão. Obrigado. Obrigado.